E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. É esse que eu comento que me escutem, porque quando eu faço rir é mó viagem. É mó viagem pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz, infelizmente o hip hop tá passando longe. E é diferente, pode ser viagem, pode ser caminhada e pode ser corrida. Essa é uma viagem que você faz todo o inferno, mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida. Não, não, não deixe que eu garanto a minha volta, por isso que agora vamos atuar, você vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca, por isso que você vai tomar taca. Você não entende que no cabeça o corpo triste destaca, e quando você me matou de ida, o demônio ficou de boca aberta. Quando eu vi o pula com a traca, assim como eu pulei a subuzão. A diferença é que você foi lá para montar, e agora eu tô te mostrando a direção. Você disse que ele ficou de boca aberta, por você foi a cajaca do busão. Só que é diferente, quando eu cheguei no inferno, o capeta saiu fora e sob nova direção. Sobe nova direção, pode ficar aqui, por isso que infelizmente você não foi sagaz. Você acha isso um motivo pra vamborear? Você entrou no inferno e não saiu de lá jamais? Então, infelizmente agora eu tô batendo de um jeito que você não entende, meio indeciso. Eu faço um freestyle mais conciso, viaje pra onde você quiser e eu te levei pro paraíso. Só, sei no paraíso, você é tipo o quadrimiro, tá entendendo vender terreno. Você não tá entendendo qual aquilo que eu tô, pode ser o inferno, ele vai ficar pequeno. Você não tá entendendo, mano, que afinal das contas, a questão da vida é se adaptar. Eu posso estar em qualquer lugar, o sentimental mesmo, qualquer lugar que eu piso vai virar onde meu lar. Não, não, não tô querendo vender terreno, meu parceiro, por isso que no argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser, cê nasceu sozinho, da mesma forma cê morreu. Tá entendendo, eu não sou o Valdomiro, por isso que infelizmente mira e atira. Cê não entende sua rima e nem indecisa. Eu não sou o Valdomiro, tenho a Valda Mina. Você tem o Valdomiro, acho que não. Cê tá tendo minha mão, você não é o Sniper. Eu sou direção, enquanto você não tá na comunhão e eu tô tipo o Slay e Snipers. Você não tá entendendo, mano, que você pode falar que eu vá domino. Pode ver. Infelizmente, mano. É, a adicção me atrapalhou, cê merece vencer. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSul HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tem que aglimentar, tem que trocar ideia, meu parceiro. Estudar sobre sabor não é coisa de nerd. Se você não estuda, cheira aqui e fala merda. E é nesse movimento que a cultura já se tente. Eu entendo você, eu entendo você. Não tô te criticando, mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Cê tava na minha casa segurando o meu suor. Olhando as gotas de shard que eu deixei pra trás. Não, você vai é cair pra trás. Opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha. Cê sabe, mano, um dia eu te amasse em cada linha. E opinião é só, eu também já escutei um montão. E da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu confidiquei a sua. E com você veio aqui em cima. E te te com a minha. Esse é o Johnny. Quando o arco vem, ele aperta. Não entende que ele é só um jovem que vai morrer. Foi barro, rapaziada. Não tive tempo de estudar. Infelizmente, a minha escola foi à rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente. Exatamente. Oh, 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 oh. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só acima a que não arrumo nada. Não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de frente eu ouvi que eu te tava numa calçada. Eu sei que é bate e volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Você sabe que eu, rindo do gueto, apressado se fudeu. Era melhor ter vindo o Barreto. Minha rapazinha, agora naquele pique muito barulho pra batona. Vai pedir barulho pra batona. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, você é feio ou não praga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa. Vamos modar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Mas sabe fazer o show. Nego se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Que esse jeito eu não tenho. Vai mostrar o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando os 100%. Se eu sou pra mais, eu sei que é 10% então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a alça pra vai tentar. Tá ligado que não fala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto, que ele é o Chulala. Vai pedir barulho, meu mano. Nós não vai parar as ideias. Que é da tapa na cara das cintas. Tá pela sua cara, meu povo, o piúro na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi. Que todos os versos, você só foi o José. Cê pega a murgina, tem 30, 60. Aí, mano, sacou. Você tenta no bando que eu sigo. Você com a bala acelerando. Sabe que a certeza sou o creme. Então deita no chão pra ver se você acertou. Ponte lá em seu bem. Eu não vou te dar o meu parceiro que você é uma fraude. Eu não vou te dar o meu parceiro primeiro. Senão defende o seu round. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir. Mas se eles vão pra cima, eu troço o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada por ser você a bela do seu teatro. Eu faço verso, o bagulho é raro. Você tentou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o de voar. Agora eu já te coloco no bolso. Porque eu sou fabuloso. Você vai dar o tapão pra o seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica dentro do meu mano. Sabe que tu tá apanhado. Vai nascer meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Tranquilo, eu digo que eu ia te matar. Mano, cê sabe, cê é fraco. Tenta mostrar o seu flow, nós vem. Tranquilo, parceiro. Se eu jogar com a tona de mata. Cê falou que sua mão não te lara. Porque sou amiga, mentira, cê é fraco. Se cê conseguisse isso, cê faria isso. Mas, mano, eu só vejo cê. Você falou se choco, meu mano. Você tá ligado, soltando o caba dentro. Então, foi falta. Falta ou foi? 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 Ó o magrão apoiando o full beat Tô precisando dar uma rima porque você ainda se mata sozinho Tá ligado, né? Mas eu tomo uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho Não apanha o full beat, mano, com ele eu tô trocando ideia Tentando mandar uma rima melhor do que aquela, toda nova nunca é pé Eu posso apanhar até lá pro beat, fico tranquilo que é de coração Mas agora você apanha pro beat, na sequência tua batida é pro magrão, vai não Mas ok, agora sou eu rima e você sabe não, mano, que eu dou show, tem flow Acabo com o Chico no gol, mas depois eu não vou, mas vem aqui agora, meu mano O seu terror já chegou, é pago, eu sou cabuloso, sabe que eu não sou horroroso Esqueci de tirar tudo no blues Caralho, negão, cê é montrão, aí toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação Se cê não tira do gol, cê deita no chão, se cê não pega a mochila do irmão Como as rinhas dentro do seu melhor, como que cê vai ganhar hoje não Hoje não, hoje sim porque eu já ganhei do magrão Fica daí assistindo eu sendo duas vezes campeão Duas vezes seguida Sabe que eu acabo contigo Eu ri, meu dança, faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo Tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tá me no mínimo correndo na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Eu vou falar pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão, mas namora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista e o ouro tá no meu peito Você morou, parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vão, 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 vão Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cú de cincetante Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinteressante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu só tô dentro da cidade pra ligada, meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto do meu para-brisa E a duzentos o vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que que aconteceu, você se fudeu A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu Aí você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar porque não teve capaz de prato, porra E aquela espalha... Calma essa mulher, calma essa mulher Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual mc você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou Tchau Tchau Tchau